Música Fala, Bete Nerds! Beleza, tudo bem com vocês? É a Juniar com mais um tutorial aqui no canal E hoje eu vou fazer um upgrade aqui nessa máquina Que é a máquina da Lenovo Que é da série TeamCenter Se não me engano é um modelo TeamCenter, versão modelo 93 Assim que eu tirar aqui essa capa A gente vai ver o modelo correto Essas máquinas apesar de serem pequenas Como vocês podem ver O tamanho da minha mão em relação ao computador É uma CPU, é um computador Que tem um bom desempenho É um Core i3 E é um processador, não é um processador de notebook É um processador para desktop mesmo Ele utiliza memórias para notebook E o HD Você pode utilizar tanto o HD normal Como o HD de notebook, melhor dizendo Como pode colocar um SSD Como é o caso que eu vou fazer agora O cliente está falando que esse computador Ele está muito lento Está se arrastando literalmente Então possivelmente pode ser o HD Porque pelo que eu conheço essas máquinas Ela tem um bom desempenho Para rodar aí o Windows 7, Windows 10 Perfeitamente Principalmente até o Windows 11 Ainda não testei, claro, com o Windows 11 Então é uma máquina boa Aqui o botão de ligar Temos USB 3.0 Microfone, saída de áudio É interessante que essa aqui é completa Porque em si O gabinete, digamos assim Do computador É essa parte aqui Essa já vem com esse acessório Que é o drive de gravador Leitor de CD e DVD Aqui atrás temos mais três portas USB Esse modelo não tem HDMI e nem wireless Alguns modelos vem uma antena bem aqui Ele já vem integrado já Um adaptador wireless Então temos a porta RJ Temos três portas USB 3.0 Conector de energia VGA E esse USB aqui praticamente você perde Porque tem um cabo que liga daqui E a parte superior aqui do leitor de DVD E fica funcionando essas duas Então você perde uma e ganha mais Ganha duas aqui, digamos assim, né? Ganha uma Então é isso Então eu vou fazer o upgrade Primeiro eu vou ligá-lo Para ver como está o desempenho Fazer o backup dos arquivos do cliente Depois eu vou instalar aqui um SSD de 120 GB Que para ele está mais do que suficiente Visto que ele utiliza mais navegação E quer mais o ganho de desempenho E não guarda muito arquivo, ok? Então eu vou ligar agora Os periféricos já estão devidamente conectados O mouse, o teclado, monitor, tudo certinho Agora eu vou ligar aqui Vamos ver o desempenho Pronto, ligado E vamos ver o tempo que vai levar para poder ligar Até aparecer a área de trabalho Dessa máquina O Windows 10 está instalado Pronto Pronto Agora sim que ele começou a responder Aos comandos aqui De abrir, ó Clica no menu iniciar E não responde Realmente está travando muito essa máquina Vou fazer um teste para ver se o SSD está ok Ó, cliquei aqui no computador, né? Neste computador Ele não abriu A gente percebe que está com uma certa lentidão Então eu vou fazer o backup É o primeiro que eu verificar se esse HD está bom Porque como o HD, se ele estiver ok Eu vou pegar, eu vou retirar esse HD E vou colocar numa case Para ele utilizar como HD externo Visto que o SSD Que eu vou colocar é de 120GB Então o HD está particionado Eu vou conectar aqui Um HD Um HD externo E vou utilizar o programa Para testar o HD Então ele está instalando Pronto, instalado Vou abrir aqui o HD Vamos lá Cadê, cadê, cadê Cadê Vou clicar Vou executar aqui o Disk Info Muito bem Ele abriu aqui o O Cristal Disk Info E esse é o HD de 500GB Que está instalado na máquina É um HD de 7200 RPM Foi inicializado mais de 1800 vezes Tem mais de 37.000 horas ligado Ele está com o erro aqui Do Cristal Disk Info Que é o erro 05 Que é contagem, né? De setores relocados, né? E em breve Esse HD vai apresentar os erros aqui C4, né? Ou C5 e C6 Que é tipo O 1 está ligado São os 3 erros Que estão interligados, né? Esse 05 O C5 e o C6 Então eu acredito Que não seja talvez Uma boa Eu pegar esse HD E utilizar ele Como um HD externo Dependendo do que a gente Pode salvar Aqui os sensíveis E depois ele começar A dar perda Nesses arquivos O HD até mesmo Parar Então eu não quero correr Esse risco Então eu não vou Eu vou utilizar Para descarte mesmo E colocar somente O SSD E não vou utilizar Ele para Para uma HD externa Muito bem O backup finalizado O HD realmente Está com problema Apesar de ele ter apresentado O erro Eu tive dificuldade Em passar Fazer backup De alguns arquivos aqui Então isso é por causa Do HD Então agora Eu vou Desligar a máquina Vou abri-la E fazer a substituição Do HD Para o SSD Vou instalar o sistema E vamos ver A diferença de desempenho Dessa máquina Com SSD E assim vocês vão poder Conhecer por dentro Essa máquina aqui E assim vocês vão poder Conhecer por dentro Dessa máquina E você quer fazer A substituição Você mesmo Então é muito simples Então praticamente Aqui é um parafuso Essa tampa muitas vezes Ela trava É difícil de tirar Então você tem que Forçar mesmo Para poder sair A tampa aqui De baixo E você vai ver Que é muito fácil Substituir E até mesmo Dependendo de fazer Um upgrade De processador Beleza? Então continue No vídeo Então o processo É bem simples Vou desconectar Os cabos aqui Pronto Tudo Desconectado Agora vou separar Tirar aqui Digamos assim Essa parte Que é o computador Em si Desse conjunto Aqui Então para poder Fazer isso É muito simples Basta tirar Esses Dois parafusos Traseiros Aqui Pronto Parafusos Já retirados Agora a gente pode Tirar Pronto Fácil Então esse Em si É o computador Fino Ele é bem pequeno Aqui Agora a gente pode Ter acesso Ao modelo Então ele é um Tink Center M93P Ok Ele é muito bom É um computador Fantástico Apesar de o tamanho Muito pequeno Pequeno O tamanho De o tamanho Do palmo Da minha mão Praticamente E ter um Bom desempenho Então agora Para abrir É simples Só tirar Esse parafuso Aqui Então vamos tirar Aqui Pegar uma chave Philips Eu vou Desse Parafusar Pronto O único Parafuso Já retirei O parafuso E para abrir Você puxa Aqui um pouco Está vendo Ele vai abrir Uma pequena Fresta Aqui Então ele fica Fácil Para tirar Então você tem Que puxar Ele por aqui Aí Então Basta você Mexer aqui Que ele já vai Sair Ele vai sair Toda essa parte frontal Então vamos ter Acesso aqui Abrir Pronto Aperto Tá bom Então Temos Vemos aqui A parte do dissipador É um processador É um i3 Esse daqui Esse modelo Aqui é o hd Padrão de notebook É um hd Para notebook Só que esse hd Ele é de 7200 rpm Então ele tem um desempenho Maior Então As memórias Conforme podemos ver Aqui está As memórias É o mesmo Memória A mesma memória Utilizada Em notebooks Então Vou desconectar Aqui Para realizar A troca Basta Desparfusar Este parafuso E este daqui Tirar o primeiro parafuso Pronto Segundo parafuso Uma chave Montada Fica mais fácil Agora Desliza ele Basta deslizar Beleza E agora Você já pode Retirar O HD Então Então Está aí O computador Essa é a CPU Um pequeno alto-falante Aqui As memórias Neste caso É uma memória De 2 GB Cada uma Somando Os 4 Aqui é o adaptador Wireless Que é conectado Neste local Aqui Só que Neste modelo Aqui Não vem Ok Então é isso Então vamos fazer A substituição Basta pegar Ver aqui A posição Tem que tirar Esses 4 parafusos Aqui Então vamos tirar Esses 4 parafusos Pronto Nota a posição Que foi retirada Tá Memoriza Essa posição Correta Ok Agora Só Pegar aqui O SSD Pronto Beleza Mesma posição Basta Substituir Pronto SSD Instalado Agora Basta Fazer Instalação Aqui Novamente Então Basta Colocar Aqui Deslizar Pronto Deslizou Ele tem Um encaixe Aqui Para poder Fixar Nos dois lados Beleza Então Vou colocar O parafuso Aqui Agora Muito rápido Você faz Um upgrade Aqui Nesta máquina Que já tem Um bom desempenho Mas chega Uma hora Que o SSD Acaba Deixando A desejar Vai ter Um problema Natural De todo Componente Então Muito fácil De fazer Um upgrade Na sua máquina Então Agora Basta conectar Aqui Os conectores O conector Sata E de energia Pronto Feito O upgrade Agora É só Instalar O sistema Profissional Com certeza Essa máquina Vai ganhar Um fôlego Vai ter Um desempenho Maior Ainda Substituindo O HD Para o SSD O HD Para o SSD Pronto Pronto Máquina preparada Para poder fazer a configuração Agora É só fazer a instalação Do Windows 10 Nessa máquina E vamos ver o desempenho E vamos ver Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.